A Polícia Rodoviária Federal do Piauí está realizando uma operação de apreensão de animais como parte da Operação Carnaval, que será realizada no período das festividades de Momo. Para sabermos mais sobre essas operações, nós vamos conversar com o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, Estênio Pires. Bom dia, Superintendente. Seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Olha, essa operação teve início nessa semana agora, no final mais ou menos da semana passada. Como é que ela está sendo realizada, Superintendente? Foi uma preocupação nossa. Ano passado, a gente registrou um aumento no número de acidentes envolvendo animais. O número de mortes permaneceu em relação a 2019, 2018, permaneceu o mesmo. Mas a nossa preocupação é que a gente evite esses acidentes esse ano. Dessa forma, já preocupado com o Carnaval, nós estamos iniciando essa operação, já iniciamos essa operação de retirada dos animais ao longo das rodovias federais. São dois caminhões que nós temos no estado e que irão circular durante todos esses dias até a Operação Carnaval em todas as rodovias federais no estado do Piauí. Essas primeiras ações de retirada desses animais às rodovias estão sendo concentradas na região sul. Por quê? Nós tivemos um maior registro de acidentes naquela região e é onde a gente também tem a maior denúncia de cidadãos que transitam ao longo das rodovias federais e que ligam para o nosso número informando que existem animais ao longo da rodovia federal. O maior número dessas ocorrências tem sido nessa região. E aí estamos intensificando a fiscalização nessa região para retirar esses animais. Mas essa operação irá alcançar todas as rodovias federais do estado. Superintendente, essa retirada desses animais, qual a maior frequência, vamos dizer, dos tipos de animais encontrados nessas rodovias? Nós temos os dois mais comuns, são os jumentos. Infelizmente, são animais que foram abandonados, o valor comercial deles praticamente é nenhum. E muitas pessoas do interior estão substituindo o jumento pelas motos e acabam abandonando esses animais. Eles se procriaram de uma maneira selvagem e estão se multiplicando ao longo das nossas rodovias. E o outro é o bovino. Nesse caso, nos dois casos, os animais são levados aos currais das prefeituras convenhadas. Para o cidadão pegar esse animal de volta, ele precisa pagar o transporte, o depósito e a alimentação que foi gasto com esse animal durante o período que ele esteve no depósito. Esse é o trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal do Piauí para, vamos dizer, evitar acidentes nas estradas envolvendo condutores e animais. Mas quais os trabalhos, quais as iniciativas tomadas por esses condutores para evitar esse tipo de acidente? Os animais, eles procuram muito a pista de rolamento no período noturno. Então, tanto é que a maioria dos acidentes que nós tivemos foi nesse horário. Ele procura a pista por vários motivos. Um deles é a questão de um local mais aquecido, outro temos insetos, né? É uma época de chuva, a reprodução que incomoda esses animais, eles procuram as pistas para diminuir esse incômodo. Então, no período noturno, é muito importante que o cidadão ele reduza a velocidade que ele está transitando. Não existe a iluminação natural que ele pode observar esse animal a longa distância, né? Só o farol do veículo, muitas vezes, é próximo que ele consegue visualizar, principalmente após curvas. Então, antes de uma curva, reduza mais ainda a velocidade, abaixo da velocidade permitida da via, porque a curva, quando você conclui a curva, se tiver algum animal, eventualmente tiver algum animal, você não vai conseguir visualizar com antecedência suficiente para realizar uma manobra de segurança ou para evitar o acidente se você estiver em alta velocidade. Então, essas são as dicas. Evite, se for possível, evite viajar no período noturno, principalmente no carnaval. Superintendente, falando em carnaval, essa Operação Carnaval, né? Já está em toda a preparação da Polícia Rodoviária Federal. Muitos condutores acabam se deslocando para vários pontos do estado do Piauí e também para o litoral. Que principais cuidados esses condutores devem ter aí quando forem curtir o carnaval no estado do Piauí? É muito importante que o condutor, antes de ele iniciar a viagem, ele faça uma revisão do veículo. E estamos exatamente na época propícia para que seja feita essa revisão, principalmente do sistema de iluminação do veículo, pneus, suspensão, para evitar acidentes. Segundo, verificar a documentação, tanto do veículo como do condutor, para não ter a viagem interrompida. Terceiro, programar a viagem, principalmente se o cidadão, se você for viajar para um local que não conhece, a primeira vez você está indo para esse local. É muito comum pegar um cidadão que fica perdido aí ao longo do trecho por não ter programado. Eventualmente pode se envolver em um acidente, em um momento da condução, tentando localizar onde são os acessos para aquele local que você vai. É comum acontecer. Então, esses são os aspectos importantes antes da viagem. Depois, quando iniciar a viagem, evitar beber e dirigir, evitar o excesso de velocidade, as ultrapassagens devidas e respeitar as normas de trânsito. Outra dica importantíssima é no retorno. É muito comum as pessoas passarem vários dias de carnaval, cinco, seis dias, na folia, dormindo pouco, bebendo muito. Então, é muito importante ao retornar que você tenha, antes de iniciar a viagem, antes de conduzir o veículo, tenha pelo menos oito horas de descanso para evitar acidente por conta de cansaço ao longo da viagem. Está aí. Valiosas dicas dadas pelo superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, Stênio Pires. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia. Ok. Nós é que agradecemos e a colaboração da imprensa, que ajuda sempre com essas orientações na redução dos acidentes. Ok. Obrigada, superintendente.